Então vamos lá, começando com Hélio Molissani, falei certo, Hélio? Molissani, Regina Brotti Gavassa, Edgar Andrade e Ezequiel Menta. Só um de palmas para eles. Pessoal, eu tenho aqui a bio de vocês, mas nada melhor do que nós mesmos. Para falar quem somos e o que fazemos e qual é o nosso diferencial no mercado. Então eu queria começar com você, por favor. Bom, olá a todos. Meu nome é Hélio Molissani, falou certinho. Eu sou professor na Universidade Federal do Amazonas. Eu sou físico, mas sempre trabalhei na área de educação. E já rodei pra caramba nesse campo da educação, fazendo propostas, trazendo novas, propostas de novas tecnologias. Agora a gente tem aí muito, a gente está falando muito sobre espaços makers. Então como que isso pode ser integrado de uma forma efetiva na escola? Esse é o meu trabalho, o meu trabalho de pesquisa. E o que eu mais gosto mesmo é de estar no chão da escola também. Hoje eu estou na universidade, nem sempre estive lá. Mas o que eu gosto é de transitar pelo chão da escola, do ensino infantil, do berçário até a melhor idade. Não tem idade pra gente aprender. Maker in loco. Maker in loco. Exatamente. Bom, acho que eu vou passar pra Regina aqui se apresentar. Por favor, Regina. Por favor, vamos, vamos, vamos. Bom dia a todos. Eu sou Regina Gavata. Eu sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo. Hoje eu atuo na Secretaria Municipal e trabalhando com tecnologias para aprendizagem. Então como é que essas tecnologias entram na aprendizagem das crianças. E é muito legal você trabalhar direto com professores e direto com alunos. E a gente fez um currículo de tecnologias e aí acho que vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso também e por que esse currículo surgiu. Vou passar pro Ziquel. Manda, Ziquel. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Ziquel Menta, sou professor. Já estou atuando na Rede Pública do Paraná já há 25 anos. Sou mega curioso por tecnologia. Já fazem 20 anos que eu pesquiso sobre tecnologia, principalmente formação de professores. Atuei já como diretor de tecnologia do estado do Paraná. Estou trazendo hoje, acho que para a nossa conversa, algumas reflexões de como é que a tecnologia pode auxiliar a gente ter uma educação mais centrada no estudante, que o professor consiga encontrar tempos e auxílio na tecnologia para poder fazer uma aprendizagem mais significativa. Olá, gente, meu nome é Edgar Andrade, sou articulador de gente do FabLab Recife, minha sócia briga, porque diz que eu tenho que dizer que sou CEO, mas eu odeio esse negócio de CEO, eu sou um juntador de gente, na verdade, eu identifico problemas, oportunidades e vou atrás de gente massa. Pode falar palavrão aqui? As crianças saíram, não é? Eu vou atrás de gente foda para encontrar as melhores soluções e materializá-las. E a gente tem três eixos de atuação, quatro eixos de atuação muito fortes no Recife, que é escolas, cidades, negócios e conteúdos. Eu participei de um programa bem bacana do Discovery Channel, chamado Batalha Makers Brasil, uma espécie de Masterchef Maker. Marcelo Tach foi o apresentador, eu fui um dos jurados. Essa experiência foi muito massa. Dela está surgindo o Canal Maker, uma plataforma de conteúdos que a gente vai botar no ar até o final do ano. E a gente tem uma presença muito forte nas escolas de Recife. Em breve, eu acho que talvez aqui no Paraná também, a gente está conduzindo algumas coisas bacanas. E a essência dessa presença na escola é trazer processos de design que a gente roda com indústrias e com empresas para as crianças rodarem esse mesmo processo e resolver problemas da escola, da comunidade, da cidade e tal. E a gente acredita que é possível construir um novo modelo de escola, o redesenho da escola. Eu acho que essa é a pauta da gente hoje aqui, talvez. É a pauta da vida da gente lá em Recife. Aproveitando esse gancho do makers, todo mundo tem intimidade com esse termo makers hoje em dia? Que bom. Então vamos pegar isso. Identificar um problema e você vai lá e faz para resolver. Traçando um paralelo com o que está rolando hoje no Brasil, educação. A gente, se for falar, pontuar todos os problemas, a gente vai ficar aqui horas e mais horas e mais horas. Mas como que vocês veem, vindo da palestra do Jairo Bauer, que ele usa muita tecnologia com jovens, ele trouxe dados aí e você sai falando, caramba, a tecnologia é extremamente nociva para o ser humano. Como que vocês veem agora? Vamos ver o lado positivo disso. Como aplicar isso e como solucionar todos esses problemas. Caramba, impossível. Em 45 minutos. Mas vamos lá, eu gostaria de saber o ponto de vista de vocês. Bom, acho que a tecnologia não é que existe solução. Ela pode ajudar a solucionar algumas coisas sempre, mas achar uma solução, assim como você disse, é meio complicado. Mas é óbvio que quando a gente estuda para utilizá-la, para resolver alguma coisa, ela realmente pode ajudar. Trazendo um pouco essa questão do maker, o maker não é só pôr a mão na massa e fazer alguma coisa, mas ele traz muito compartilhar aquilo que a gente fez, então consegue ajudar outras pessoas que têm os mesmos problemas, chegar em uma solução um pouco mais rápida. E uma outra questão que ele traz bastante é a reflexão sobre a construção de algo que você está fazendo. Então, se você não alinhar ou fazer para essa questão de construir um pensamento novo em cima daquilo que você está construindo e também colaborar com os outros, eu acho que é só mais fazer, fazer do fazer. Então, eu acho que essa é a contribuição que vem junto. E a educação com o maker pode refletir bastante a respeito disso. Muito legal, Regina, essa sua fala, porque eu tenho batido muito forte. A tecnologia não resolve nada, a tecnologia é ferramenta. Se resolvesse, nos anos 90, o computador teria mudado a educação, quando o tablet chegou, teria mudado a educação e não mudou. O fato é que os jovens, as jovens que estavam aqui, elas acham a escola uma merda. Esse é o ponto, acho que a gente precisa refletir muito sobre isso. Em tecnologia, a gente desenvolve produtos pautados pelo design do usuário, pelo perfil do usuário. E na educação, a gente não escuta o usuário. Quem é o público da educação? É estudante, são professores, gestores. E quem é que senta para conversar com professores e professoras para entender suas cores e pensar uma escola diferente e que professores e professores tenham tempo para estudar, tenham tempo para criar aulas dinâmicas, tenham tempo para não ser nada. Ao mesmo tempo, com estudantes, é a mesma coisa. A gente tenta dar uma carga de conteúdos absurda. E aí, depressão, suicídio, um jovem de 16 anos ter que decidir o que vai ser da vida é uma coisa absurda e surreal. Então, a gente precisa rever a essência da escola, o objetivo da escola. E, sem dúvida, na minha visão de publicitário, não sou educador nem pesquisador. A escola simplesmente é ruim e ela não atende ao seu propósito, que é botar as pessoas no mundo real. Gostei muito do que os colegas comentaram. Eu acho que a tecnologia, seja digital ou não, ela pode ser utilizada dependendo da intencionalidade. Eu posso pegar um copo aqui e jogar em você e te agredir. Não foi feito para isso, mas eu posso usar para isso. A mesma coisa acontece com as tecnologias digitais. Eu acho que um ponto que é fundamental é que a gente consiga estabelecer políticas de uso de tecnologia que realmente escutem os professores e, fundamentalmente, escutem os estudantes. Porque em todas as discussões de políticas, em todos os momentos como esse, a gente nunca vê o estudante sentado aqui podendo falar. E se a gente fala de uma educação que é para promover o protagonismo do estudante, ele tem que estar aqui, discutindo que educação que ele está precisando, que ele quer, que ele anseia. A gente precisa ouvir mais e parar de fazer as decisões de cima para baixo, achando que dá para padronizar tudo e que todo mundo precisa da mesma coisa. Eu acho que tudo isso que vocês estão falando é uma discussão sem fim. Mas hoje a gente vê, eu acho que o Ezequiel trouxe uma fala importante de a gente pensar não só tecnologia digital, ou altas tecnologias, mas o maker tem essa mistura dos dois. Porque, às vezes, você trava um professor, um educador e fala mas eu não tenho determinada coisa para fazer. E aí a gente tem que voltar e entender o que nós queremos para a sala de aula. Qual é o nosso objetivo final? Quer dizer, o aluno, o que a gente quer que ele aprenda? Na verdade, o que a gente pensa em tecnologia, por isso que ela também tem que ser inserida na escola, é uma questão porque a tecnologia hoje está aí em tudo quanto é lugar. E a gente não pode permitir que os nossos alunos, e os nossos professores fiquem à margem disso. A gente tem que ser produtor desse conhecimento. A gente tem que entender o que está por trás. Porque nós queremos exatamente pessoas reflexivas. Então, eu tenho uma tecnologia que está no celular de todo mundo agora, e essa é a proposta aqui. Estamos aqui conversando, mas está todo mundo ali pesquisando e procurando dados e trazendo informações. Que tipo de informações eu vou passar? Que tipo de informação eu vou retransmitir? Então, a gente tem que ter esse olhar reflexivo. E isso é importante a gente levar para dentro da sala de aula, para o chão da escola. Essa discussão a gente tem que trazer. Então, acho que isso é fundamental. Queria só completar, que a gente vai ouvindo as falas e vai lembrando de coisas. É interessante, a gente quer falar de novo. Então, só trazer um pouquinho essa experiência, porque o Ezequiel falou de a gente colocar o aluno para sentar, e falou para trazer o professor também nessa fala. E o que é interessante nessa experiência que a gente teve de construção desse currículo, porque muita gente fala, mas por que um currículo de tecnologias? Vai amarrar de novo esse pessoal, vai trazer objetivos específicos para isso. Mas ele surge da fala de alunos e de professores que foram consultados pela rede, e da história de construção das tecnologias dentro daquele espaço. Então, ele traz possibilidades, porque os professores, por mais que ficam perdidos no meio dessa tecnologia toda, então, para onde nós vamos? Então, ele traz um certo direcionamento a pedido desses professores mesmo, para onde a gente vai. Então, traz, inclusive, questões de segurança na internet, que foi falado na palestra anterior, o quanto isso é preciso ser conversado com alunos e professores dentro da escola. E traz esse olhar mais aberto para que o professor consiga ter autonomia para tomar as decisões e não fique amarrado. Então, acho que é uma experiência interessante que está em andamento, é o segundo ano que ele está implantado, e a gente vai avaliar se esse é um dos caminhos ou não para poder seguir. Eu queria soltar uma provocação aqui. Vocês viram que a sala estava cheia de jovens, vocês repararam? Prestando atenção na madeira deles. Muito louco isso. E eu estava analisando todos eles, e eu sinto que a gente está falando muito de conectar tecnologia, sendo que está faltando a conexão humana. Não conecta. Você falou, olha, não tem nenhum sentado aqui. Quando o Jairo estava falando, eu não estava nem escutando ele. Eu estava olhando e falando assim, tomara que eles não saiam, porque eu quero pegar eles e trazer aqui para conversar. Eu estava me coçando, velho. Eu estava louco para fazer isso. Eu ia começar perguntando para eles, o que você acha da escola? Eu queria escutar tudo o que eles queriam falar. Só que rola um bloqueio, rola um buraco no meio dessa comunicação. E aí eu pergunto para vocês, eu venho da, sou publicitário, eu venho da escola, que para construir você precisa desconstruir. Concordem ou não? Eu acredito nisso. Como desconstruir? Para conectar. Para eles se interessarem em estar aqui, e vocês se interessarem, principalmente, a estar lá com eles. Porque eu cansei de ver, eu tenho amigos professores, hoje eu posso dizer que um sonho meu é dar aula. E o meu amigo dá aula na GV, para doutorado. O cara é um monstro. Fala para uns caras extremamente cabeça. Ele falou, André, os caras não prestam atenção. Eu falei, porra, como o cara não presta atenção? Eu falei, como? Ele dá aula de direito contábil, aquelas coisas. É chato pra caralho. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, por que você não pega esse Breaking Bad, contabilidade, aquele negócio de lavar dinheiro, par, não sei o quê. Ele usou como exemplo, ele falou que foi um engajamento incrível na sala. Eu falei assim, às vezes você precisa entender, você assiste Breaking Bad, ele também assiste, porque vocês não conectam isso. Então, eu acho que às vezes falta olhar, e eu quero soltar essa provocação para vocês. Como desconstruir? Pô, velho, essa desconstrução, ela começa, na minha visão, com o resgate de Paulo Freire. Ele criou um modelo foda, e a gente não usou esse modelo que foi criado. A gente criou um formato, um desenho de escola, que é pautado na nota, que é pautado na competição de desempenho, no ranqueamento de desempenho, como se, na hora de contratar uma pessoa, a empresa estivesse preocupada com a nota que fulano ou fulana tirou na escola ou na universidade. O mercado real, o mundo real, está nem aí para se você foi laureada, se não foi. Sinceramente, todos esses títulos e notas só servem para quem quer academia, para quem quer ir para o mundo real mesmo, botar o pé na lama e promover transformações. O que interessa é como você pode se relacionar com esse mundo. E a gente precisa, urgentemente, rever essa forma de relacionamento dos conteúdos com os estudantes, que é pautada na condenação do erro, e o erro é o ponto de partida para a inovação, é o ponto de partida para a criação de coisas novas. A gente precisa aprender a errar, a gente precisa reaprender a errar. Então, você tirar esse peso dos jovens, das jovens, de que a nota é relevante, o ENEM é importante, isso não vale nada, no final das contas. Inclusive, eu aposto, quem quiser casar dinheiro aqui, eu aposto que em 10 a 15 anos, no máximo, o ENEM vai ser completamente ignorado pelas universidades, isso já está acontecendo, é um indicador importante, mas ele é completamente irrelevante para o mundo real. No mundo real, 90% das demissões acontecem por questões comportamentais. As pessoas chegam no mercado de trabalho sem a capacidade de lidar com o erro, com a frustração, colaborar com colegas, compartilhar informações. Esse é o mundo real. E a gente precisa conectar a escola com o mundo real. E pior ainda, a universidade que está cagando e andando por essas mudanças todas que estão acontecendo, e são essas universidades que vão morrer nos próximos anos, porque elas estão formando pessoas para profissões que vão desaparecer rapidamente, e que já estão desaparecendo. Foi mal, me empolguei. Por favor, gente, continue, continue. É interessante esse lugar, com certeza. Mas a gente está dentro da escola, e a gente fala como é que faz tudo isso. Porque você tem cobranças de todos os lados. Então, o primeiro olhar para desconstruir é tentar trazer desse grupo mesmo como é que a gente desconstrói. Porque tudo que chega de fora para dentro é muito complicado. Você ainda está moldando as coisas. Então, você tem que pesquisar e ver dentro da escola como é que é a escola e como fortalece essa escola para desconstruir. Porque, senão, ela não vai conseguir sair daquilo, porque as cobranças que chegam levam ela para o outro lado. Então, essa desconstrução precisa começar ali. Então, trazendo uma experiência também, eu gosto de falar de experiências, porque eu acho que pauta muito mais a nossa fala do que a gente ficar falando de coisas que estão longe. Então, na verdade, a gente, por exemplo, quando quis levar a robótica para a escola, a gente falou assim, tem que fazer algo diferente. Porque como é que você traz uma robótica, parece que vem uma coisa de longe e que agora todo mundo tem que usar robótica, tem que usar a linguagem de programação. Então, a gente inverteu a história. A gente propôs um desafio e colocou professores e alunos sentados juntos no chão. Entregamos um kit de robótica, a Nomadjan, que a gente imaginou, com 350 alunos e com equipes e um professor com cada cinco alunos trabalhando juntos. E a gente desafiou. Você quer conhecer robótica? Então, antes de pensar em levar robótica, a gente fez o contrário, desafiou. E aí todo mundo chegou na hora e fez assim, nossa, o que a gente vai fazer aqui? Que história é essa de robótica? A gente entregou um kit e propôs um desafio para de manhã montar uma estrutura, sem modelos, pensar junto na solução de um problema, dermos alguns temas, pense em alguma coisa que seria legal você construir e que ajudasse alguma coisa na sua realidade. E aí, claro, à tarde a gente falou que eles iam programar isso. e programar uma estrutura que tivesse o movimento. Era só mexer o motor, mais nada. E aí o que aconteceu? Claro, vários carrinhos, helicópteros, motos, mas no meio disso tudo surgiu uma casa. E a gente olhava assim, uma casa? Que movimento é esse que ela vai dar na casa? E aí o grupo de alunos virou para a gente e fez assim, olha, a gente montou uma casa, porque a gente mora numa região que alaga muito, mas eu adoro minha casa, não quero tirá-la de lá. Então, no dia que chover e alagar, a gente põe o movimento, essa casa sai de lá, quando voltar, abaixa a água, eu volto minha casa para o lugar. Aquilo foi fantástico. E aí, a partir disso, nós perguntamos para ele, vocês querem levar um kit de robótica para casa? E aí foi uma festa e todo mundo quis. E foi muito legal, porque a gente envolveu alunos e professores para pensar junto como usar alguma coisa antes deles imaginarem o que eles iam fazer. Eu acho que isso é desconstruir um pouco. E aí, hoje, a gente tem quatro kits de robótica para cada escola da prefeitura, o que é muito legal, e eles mostrando o que estão fazendo com isso. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que... Perguntou como é que a gente vai desconstruir. Eu acho que você trouxe uma referência fundamental, que é o Paulo Freire. Em primeiro lugar, é brasileiro, e é da realidade nossa. A gente não precisa importar tanta coisa para tentar resolver os problemas do Brasil. Inclusive, a galera está usando o Paulo Freire como referência em Stanford. Exatamente. Os grandes pesquisadores em tecnologia da educação estão usando o Paulo Freire. Eu acho que o grande ponto é que sociedade nós queremos. e a gente precisa identificar que para chegar nessa sociedade que queremos é pela educação. E a educação, do jeito que está sendo feito hoje, não leva para a sociedade que nós queremos. Pelo menos não a que eu quero, para os meus filhos. E aí, é necessário, então, a gente rever os movimentos que acontecem e tentar imaginar que não é simplesmente comprar tecnologia, a gente sabe que tem, pelo menos na rede pública, uma precariedade danada para a gente conseguir recurso para o investimento em tecnologia, mas antes do investimento na tecnologia, a gente precisa definir, em conjunto com a comunidade escolar, que tecnologia para quê, que a gente quer isso. Hoje, muito do que está acontecendo, dos movimentos, está baseado nas tais provas. Você citou o Enem, mas a gente tem, por exemplo, o IDEB, a Prova Brasil, enfim. E parece que a gente vai resolver os problemas do mundo se o aluno virar um robozinho que sabe responder questões de provas, de testes padronizados. É um erro absurdo. Isso não vai preparar ele para a vida de maneira alguma, porque depois ele não vai ter Prova Brasil para trabalhar em nada. E muitas das políticas que têm sido feitas pelos estados, pelo governo federal, enfim, têm se baseado nesse modelo. E é esse modelo de cidadão que nós queremos, que é uma pessoa que seja mais criativa, mais reflexiva, mais inventiva, que consiga se adaptar aos problemas, que consiga trabalhar em colaboração. E aí, quando a gente tiver a percepção de que é isso, a gente vai conseguir pensar que tecnologias são necessárias para cada espaço, que também não vão ser as mesmas. Eu acho que esse tipo de reflexão é super necessário. Porque, caso contrário, a gente vai poder ter coisas super inovadoras, que vocês estão fazendo lá em São Paulo, de uma maneira a abrir a cabeça das pessoas, mas pode acontecer de algumas pessoas acharem assim, ah, então eu vou comprar um kit de robótica agora, senta todo mundo aí um atrás do outro e eu vou ensinar para vocês. Esse aqui é o motor. Então vamos agora todo mundo pegar o motor para montar um carrinho. O que vai mudar? A tecnologia não vai mudar nada. E os armários das escolas estão lotados de kits de robótica sem ser usados. Eu achei massa o deprimente de Regina aí. É um desafio incrível. Porque não é assim, toma aí e vai. Nós caímos na época do problema não é o quê? É como. Não é o problema não é o Instagram, a rede social. O problema é como se usa. É como você conversa. É como você informa. É o como e para quê? É, exatamente. Mas é porque o como, ele vem um pouquinho antes do para quê. A gente está falando muito de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. A gente sempre tem que viver nessa bolha. Essa bolhinha que eu não gosto, eu vou sempre estourar. Tem Recife aqui, viu? É, Recife. Ah, não. É porque eu queria entender a sua realidade lá no Amazonas. Como que você consegue inová-la? Então, eu acho que, até tomando um pouco de tudo isso que vocês falaram, e um pouco desse como, é importante a gente trazer para a escola, e aí independe do lugar do Brasil, e a gente tem, claro, peculiaridades, mas a gente tem difícil acesso, não só na Amazonas, mas em vários pontos do país. Então, assim, eu acho que parte desse como também, que é muito importante, é convidar as pessoas para fazerem a escola junto. Nós temos essa questão de falar, não, mas isso é dever do Estado, ou isso é dever... Então, nós não escutamos as pessoas, nós não escutamos nossos alunos, nós não escutamos nossos professores. Então, é aquela pirâmide. Ninguém escuta ninguém e a gente quer resultado. A gente não muda o nosso método e a gente quer um resultado diferente. Então, é aquela coisa de louco mesmo. Não mudo o método, mas quero ter outros resultados. No Amazonas, e aí a Regina comenta de experiências, lá a gente teve uma experiência interessante, em que nós produzimos um projeto chamado Makers 4, e aí alguns pontos são importantes. É a questão burocrática que a gente tem, tanto nas universidades e nas instituições públicas, inclusive privadas. Mas a nossa burocracia, para conseguir alguns recursos mínimos, ou até dispensa de professores para participar de cursos de formação e tudo mais, a gente tem uma complexidade muito grande para promover a formação, para convidar pessoas a falarem, para convidar as pessoas para a gente escutar os problemas, para pensar em soluções juntos. Em Manaus, a gente teve esse projeto Makers 4, e com a ajuda, no caso a gente teve da FAPEAM, Fundação de Amparo Amazonas, a gente conseguiu uma pequena verba para fazer um projeto piloto em três escolas de tempo integral do Amazonas, e nós montamos mini espaços makers nessas escolas. Então, nossa proposta foi o quê? Convidamos professores interessados nessa temática a participar de algumas formações na universidade. A partir daí, a gente nunca entrega nada pronto, mas a gente falou, olha, existe uma coisa por aí. Existe uma coisa chamada cultura maker, existe uma coisa, vocês já ouviram falar, o que a gente sabe sobre isso? O que isso pode trazer de benefício? Então, essa conversa é importante. Daquele momento, a gente conseguiu uma verba muito pequena para fornecer alguns computadores, então, também nada começa do zero, a gente tem que ter um ponto de partida. Mas a gente conseguiu alguns computadores, alguns kits de Arduino, algumas coisinhas, algumas ferramentas, e oferecemos para essas escolas. Esses professores levaram isso para as escolas, e baseado naquela conversa que a gente teve, eles montaram seus espaços makers nas escolas. Então, a gente não entregou pronto, porque a gente nem tinha verba para isso, mas o importante era trazer a comunidade escolar, trazer os professores, trazer a família para repensar aquele espaço. Isso é muito rico, a gente teve coisas muito diferentes, e o pessoal reaproveitando, quer dizer, repensando o espaço e se apropriando disso. Em Manaus, por exemplo, eu tinha um dia que o coordenador da escola me passou um vídeo, ele falou, olha, a gente hoje está sem o professor do espaço, mas o projeto continua, os alunos estão fazendo aí esse trabalho com o que eles têm. Então, aproximar a comunidade, aproximar os alunos, e para resolver problemas, qual é o seu problema? Um dos problemas que um grupo de alunos levantou em uma escola em Manaus é que tinha uma horta na escola, e essa horta estava desativada porque ninguém conseguia cuidar. Então, ela foi lá e falou, vou criar um irrigador automático. É uma coisa que a gente vê, é uma coisa corriqueira, quando a gente vê aqui em São Paulo, mas ela tinha um problema real. começou com um protótipo ano passado, esse ano eles realmente, a escola começou a investir de forma real na horta. Então, é um projeto que está indo para frente, é alguma coisa que está, e a visão dela era assim, olha, a gente pode ter uma série de coisas plantadas aqui que vai ajudar na nossa merenda. Quer dizer, então a gente está resolvendo os nossos problemas. A gente tem que dar espaço para que as pessoas tenham fala e que elas possam tentar resolver os seus problemas. Eu acho que esse é o grande diferencial, é o que a gente está buscando na escola de hoje também. A gente falou muito isso ontem aqui numa roda, sobre parar de ficar reclamando, parar de culpar o Estado, parar de culpar o outro, sempre o outro, e agir. Que pequenas iniciativas, como o colégio, esqueci a localização, tinha um terreno baldio do lado, e eles conseguiram o terreno para transformar em uma horta, e aí foi ampliando para descobrir que os pais iam de bicicleta, mas não tinham onde estacionar, aí eles fizeram a iniciativa dos alunos projetarem porta-bicicletas com cadeados biodegradáveis, é uma viagem. Você falou, é possível, eles fizeram, eles fizeram reciclando, e entrou num, eu não sei como vocês chamam na educação, quando junta todas as matérias, como é que é? Era óbvio que seria isso, eu imaginava que vocês iam dar um nome super louco, e era multidisciplinar, e todo mundo, e eles começaram a dar notas de uma maneira diferente, então mudou um probleminha, o terreno baldio que estava tendo rato, começou a transformar todo o colégio, toda a mentalidade do colégio, todo o bairro, e as outras escolas já estão vendo, isso é muito louco, e o professor que começou tudo isso. Então, eu acho que são vocês. É, então, é fazer junto, e isso é importante até salientar, porque a gente fala assim, ah, a gente não tem que cobrar tudo do governo, a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar, a gente tem que correr atrás, mas a gente não pode ficar esperando também que as coisas aconteçam, ou passar toda a responsabilidade, temos que fazer juntos, temos que ver quais os problemas, pensar nas nossas soluções, e aí essas são as peculiaridades. No Amazonas, você imaginar que às vezes você vai para uma escola que você vai levar quatro dias de barco para chegar em uma comunidade, como que você pensa nessa logística? Então, você tem que empoderar essas pessoas, como é que vocês também vão receber, resolver os seus problemas? A gente vai articular alguma solução, mas não dá para todo momento estar ali junto, então as pessoas têm que ter esse grau de autonomia, e essas pessoas, no Amazonas em especial, elas têm o direito de receber tudo o que a gente recebe, elas têm o direito de ter acesso a essa tecnologia, elas têm o direito de ter acesso à informação, e às vezes a gente tem pontos e cidades que estão completamente isoladas, então, sim, aí faz parte da política pública falar, a gente tem que levar, tem que permitir de alguma maneira, e não é tão simples. Pois é, é legal essa fala aqui, e traz uma resposta para a desconstrução da escola, agora, batendo insight aqui, ela vem talvez de uma construção da autonomia, que ela não existe, e para construir autonomia você precisa primeiro engajar pessoas, empoderar para que essas pessoas se sintam capazes de resolver os problemas por conta própria, e aí a autonomia, ela nasce de forma natural, a gente chama esse tripé de inovação colaborativa, que é engajamento, empoderamento e autonomia. Isso vira até um, é até engraçado quando a gente vai conversar com secretarias de educação ou com escolas privadas, porque a gente diz que o nosso objetivo, o objetivo do Fábio Lab Recife, é se tornar desnecessário para aquela escola. A gente quer que a escola não queira mais a gente, na verdade a gente quer que ela continue com a gente, mas que ela não precise da gente, entendeu? Porque, e aí o objetivo principal da gente, quando a gente entra numa escola, é se tornar desnecessário. Então, a gente não vem de metodologia ou kit, a gente trabalha um processo de construção de cultura maker, cultura da inovação, e aí tem que ser essencialmente através dos professores e professoras. A gente se posiciona cada vez mais como uma empresa de formação de formadores, porque esse é o maior desafio. A gente fala tanto de inovação e a gente precisa mais investir em gente. Essa é que é a essência da história, entendeu? Tecnologia, eu insisto, é ferramenta. A gente é que muda as coisas, a gente é que muda o mundo. Para isso, tem que olhar para essa gente. Para isso, a gente não tem que ter essa amostragem. É engraçado que a gente vai fazer uma pesquisa, quando você pega um programa, quando você pega um conteúdo, tem o nicho do nicho do nicho, que a gente chama de clusters, aí tem o micro cluster, o nano cluster, aí você vai falar, você começou falando, é o professor, é o aluno, é o educador, olha isso, é muito vago, é muito superficial, ninguém vai lá e diz, quem é você? É respeitar a individualidade e humanizar também. É importante também destacar que existem alguns pontos que são fundamentais de investimento, principalmente pensando em educação pública. A gente sabe que é necessário a autonomia, mas tem que ter como essa autonomia, tem que dar o princípio básico. Então, hoje, você imaginar água, luz, saneamento básico que existem em escolas que não possuem, mas internet também é uma coisa que hoje entra no rol dessas, as escolas precisam estar conectadas, com conexão de qualidade. Isso é uma decisão política. A gente pode imaginar que colocar internet nas escolas é uma questão comercial, uma oportunidade para as operadoras, ou pode imaginar que isso é um requisito para se conceder, para permitir as concessões públicas e tudo mais. E hoje a gente não tem escolas conectadas no Brasil com qualidade. Enquanto isso, a gente tem visto o desenvolvimento de tantas tecnologias que têm auxiliado o professor, mas como é que vão chegar na escola se a gente não tem o básico, que é a conexão? Por exemplo, a China, hoje, está desenvolvendo uma plataforma para o ensino de inglês, utilizando inteligência artificial, mas já tem mais de um milhão de estudantes, e eles já estão conseguindo fazer com que o tempo de mudança de fluência de inglês das pessoas seja muito mais rápido e efetivo do que em aulas presenciais. Então, a gente precisa também pensar que a escola precisa também estar mais híbrida, não só no presencial, mas conectada com o mundo. A gente tem uma rede de escolas e uma escola não consegue fazer nada em colaboração com a outra, porque a gente não consegue estabelecer isso, nem na época da carta e nem na época da internet. porque isso parece que não é um objetivo fazer as pessoas se conectarem, criticarem e construírem as coisas. Então, é necessário também que a gente consiga garantir os investimentos necessários. A conectividade eu destaco como sendo um investimento necessário. A formação dos professores e a questão de dar... não adianta também oferecer a formação se ele não tem tempo e condições humanas, físicas, para participar dessas formações. Então, isso tudo é básico, que sim, depende do governo. Eu concordo muito com o que você está falando. Hoje eu falo muito assim, ainda tem escolas com laboratórios de informática, onde já se viu esse tipo de coisa. Mas, muitas vezes, o laboratório de informática é o único lugar que dá acesso para todas as crianças terem informática. Às vezes, a comunidade, eu já fui em escolas que era o único meio de se comunicar. É o único meio de comunicação. Então, eu falo, na rede de São Paulo, a gente tem laboratório de informática ainda, porque a conexão ainda não está na sala de aula e é muito difícil. Numa cidade como São Paulo, que dizem que é difícil, imagina, nas outras regiões. Já faz muito tempo em que estão tentando colocar a conexão na escola como um todo e não se consegue ainda. Então, por isso que a gente ainda está com esses laboratórios. Eles estão sendo transformados não mais só com tecnologia computador, estão sendo inseridos outras coisas ali, mas ainda é a única forma que nós temos hoje. A busca para isso está grande, mas ainda não conseguimos solucionar esse tipo de problema. Olá, meu nome é Pedro. Eu falo de Pelotas, Rio Grande do Sul, bem longe. A gente tem ouvido falar em revolução, revolução na educação, revolução. Tudo acaba se conectando. A gente vem de uma palestra para outra e as coisas acabam se conectando. E a vida do gestor escolar está um caos. Na Secretaria da Educação está um caos. Todo mundo procurando soluções para que os professores deem melhores aulas. O professor tem que ser o homem de ferro. Em cada braço saem 18 ferramentas novas para atender esses alunos. A primeira conclusão que a gente chega é que, de fato, está difícil, um momento difícil de ser professor, passando por uma mudança e exigências gigantescas, especialmente para os que foram formados lá atrás, sem essas interações. Mas a segunda conclusão que eu já cheguei, pelo menos, é que está bem difícil ser aluno também nesse cenário. que está no meio desse turbilhão todo, recebendo, está botado num liquidificador, cada hora fala uma coisa e agora a gente vai construir na sala de aula. Excelente. O aluno fez uma excelente construção, passou por um processo lindo, criativo, legal. Chegou em casa e, meu filho, como é que foi a aula? Pai, foi demais, eu construí e tal. Tá, e cadê teu caderno? Deixa eu ver aí as três páginas que você escreveu. Não, mas não tem... Como assim, gurito? Você não está fazendo nada na sala de aula? O que é que eu vou lá conversar com o teu professor? Então, acho que nós vamos precisar de paciência primeiro, mas a gente tem tentado lá na nossa escola cada vez mais trazer os pais para dentro da escola e criar esse diálogo entre toda essa comunidade, porque nós vimos muito bem que há um conflito entre processo objetivo e avaliação. Isso vai demorar para ser resolvido, esse conflito vai demorar para ser resolvido, então a gente tem que esclarecer para todas as pontas o que está acontecendo. Mas, de fato, acho que a gente vai ter que ter muita paciência e muito diálogo até concluir esse processo de transformação que vai ser bem complexo. E digo mais, aí chega em casa, o pai fala assim, tá bom, que bosta que você fez, você não fez nada. Aí o moleque vai passando o nono ano, o primeiro colegial, o segundo colegial, fodeu, o que eu vou fazer? E a faculdade, o vestibular, e não sei o que, não sei o que lá, e aí entra num... Todo mundo está batendo pino, todo mundo bate pino. Você fala assim, eu acho irado o método, mas e aí, eu preciso ter um emprego. O emprego, eu concordo com você, mas mais para a nossa área. A nossa área não exige tanto, é mais o tete-a-tete, é mais a pessoa. Mas eu pego amigos meus, advogados, administradores, ainda a merda da faculdade que você fez vai definir o profissional que você vai ser. O problema é que não está definido mais. Isso já não está acontecendo. Em muitos lugares, cara, em muitos lugares eu vejo isso. Não nas profissões mais modernas, mais artísticas, mais comunicacionais, sei lá como se fala isso. Mas, na maioria, a gente está vendo um pedaço. A grande maioria ainda está vendo pelo currículo. Eu já trabalhei em agência grande, que o cara virou e falou assim, separa aí os currículos de Mackenzie, FAP e USP. Isso daí, lá atrás, eu falei, por quê? Ainda existe a história da universidade, a referência da universidade. Agora, você falou do advogado aí, é uma amiga minha sócia de um escritório que vai demitir 200 advogados nos próximos dois anos. Já demitiu 60, porque está implantando o Watson, que é um robô. E vai aumentar a produtividade, vai aumentar o faturamento e vai reduzir os custos desse escritório. Qualquer profissão que se basear na repetição de um trabalho, ela vai ser substituída por robô, toda ela. Quem aqui não ouviu na infância, é um tio, uma mãe, uma avó, dizer que filho meu, filha minha, tem que ser doutor, doutora. Tem que ser advogado, engenheiro, fazer concurso público. Concurso público, lascou, que não vai ter mais. Tem robô fazendo cirurgia, tem robô escrevendo tese de direito, tem robô construindo casa, uma impressora, imprime dez casas populares por dia na Coreia do Sul. Então, a minha esperança hoje, comentando um pouco da tua fala, está na BNCC, ela tem que vingar. Tudo isso que a gente está falando de professor e professora ter mais tempo, de ter mais flexibilidade para a construção de currículos, para criar dinâmicas alternativas para o modelo que está posto hoje, ela depende da BNCC vingar. Se não, a gente está perdendo tempo aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Márcia. Eu falo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ouvindo toda essa fala, primeiro eu me remeti à escola do campo, à escola rural, que não tem acesso, muitas vezes, à tecnologia, que esse aluno não tem acesso à tecnologia. Mas, ouvindo e por trabalhar nessa área, eu entendo um aspecto muito importante, que é a formação do professor. Nós precisamos investir com qualidade na formação do professor. Desde a educação, do ensino infantil, da educação básica, ouvir o professor, o que ele tem a dizer, o que ele pensa, o que ele conhece de tecnologia. Nós fomos atender uma escola esses dias com um laboratório de informática gigante e nenhum professor leva os alunos para o laboratório. Nenhum professor trabalha porque ele nem sabe o que ele vai fazer no laboratório. Ah, a gente vai colocar eles de dois em dois e vai dar um joguinho? Que joguinho? E por que o joguinho? Qual é o objetivo do joguinho? Então, quando eu falo em formação de professor, não é eu vir dar uma palestra. Ah, eu vou fazer uma oficina sobre mapas conceituais. Ótimo. Vou ensinar os meus professores a trabalharem com isso. Acabou? Não, eu tenho que ir atrás. Eu sou coordenadora pedagógica numa instituição particular de nível superior. E aí eu vou e pergunto. E aí, professor, você está usando? Não, eu tenho... Bom, então, vamos lá. Eu vou dar apoio para que a formação que eu dei, ela se propague. Não foi apenas uma formação. Porque é como uma palestra motivacional. A gente vai, ouve, diz, vou sair de lá e vou parar de beber. Vou parar de fumar e no outro dia você está fazendo a mesma coisa. Então, se você não der uma formação de qualidade com temas construídos pelos professores, com participação do aluno, porque ele é o objeto direto dessa formação, se o professor está querendo mais conhecimento, e se você não continuar, não tem sentido a formação. Então, eu grito demais e levanto essa bandeira gigante da formação de qualidade para professor. O quanto nós precisamos investir nisso com participação, com continuação de formação. Obrigada. Na verdade, eu concordo plenamente com você. Eu sou uma pessoa que tem que fazer a formação para esses professores, usar essas tecnologias. E a ideia é justamente essa. Se você não ouvi-los, não adianta você trazer uma formação maravilhosa se a formação que ele precisa não tem nada a ver com aquilo que você está trazendo. Então, esse olhar para que o professor, de fato, precisa é primordial. E pensar hoje em tecnologia não dá mais para... Nunca foi, mas hoje muito menos, porque você trazer a tecnologia e falar assim, olha, vamos trabalhar com essa tecnologia específica? Não. A formação que a gente pensa hoje, junto com o professor, é por que eu estou usando essa e não aquela tecnologia? Muitas vezes eu estou usando essa porque é o que eu tenho na minha mão mesmo. E como é que essa tecnologia que está na sua mão pode te ajudar? E não de outra forma. Hoje, com as tecnologias mudando o tempo todo, não dá mais para você trabalhar, aprender a usar uma tecnologia, mas você tem que aprender a pensar para que eu estou usando aquela tecnologia, em que momento eu preciso usar, de fato, aquela tecnologia e ela vai trazer o potencial para isso. Ela tem muito potencial, mas se eu não tiver o objetivo, se eu não tiver esse olhar para trazer esse potencial, eu vou continuar usando um telefone celular só para mandar WhatsApp. Um smartphone que tem milhões de funções que estão na nossa mão e a gente, de fato, não sabe usar muito pouco do que ela tem ali. Hoje, você falar em usar tecnologia na sala de aula é trabalhar com o que o aluno tem na mão. E aí, sim, a gente precisa ter a conectividade, mas, às vezes, tem tantos aplicativos que estão ali que você nem precisa estar conectado e que já dá para utilizar, mas eu preciso saber por que eu estou usando. E aí, é a conversa de quem está fazendo a formação com o professor e esse professor com esse aluno. Tem que ter essa conversa o tempo inteiro, porque, senão, a gente vai continuar perdendo tempo fazendo formações que não trazem retorno nenhum. E você não trabalha uma questão primordial que a gente precisa hoje, que é o pensamento. Porque, para eu ter escolhas, eu preciso saber o que eu quero. Desenvolver esse pensamento para escolher aquilo que eu quero, o caminho que eu quero seguir. Então, é um conjunto de coisas. E, por mais que a gente fale, 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 só quem está ali, junto com o professor, junto com o aluno, é que vai saber, de fato, o que fazer. E como sair dessa bolha que está ali e ir para o mundo, de fato. E, antes de saber usar da melhor maneira possível as ferramentas, tem que voltar um pouco. Tem que saber da existência dessas ferramentas, que é mais louco, que aí eu entro em outra questão. Óbvio que também tem que ter a formação, mas também ter um pouco de não interesse, não estou falando que é desinteressado, mas tem que ter força de vontade e de conhecimento. Porque, senão, entra naquele loop que muitos profissionais têm de achar que sabem tudo, vou preparar a aula, vou aguentar aquele pentelho filha da mãe do fundo da classe, vou dar aula, vou formar, e ano que vem... E aí você entra no loop da vida. Um loop escroto que muitos profissionais entram e você não pensa fora, e você não vai atrás. Eu falo muito com molecada de colégio público, faculdade ou então de ONGs. e uma vez eu falei sobre deep web, que eu estava falando sobre o mercado paralelo de drogas, não sei o quê. O professor me puxou do lado e falou, o que é deep web? Eu falei, dá um Google. Você tem que saber o que é deep web. Você tem que saber o que é nudes. Você tem que saber isso. E isso não é uma coisa que a formação vai dar. Isso é o seu interesse no mundo que você vive. Uma pessoa que é o que eu falo. Uma pessoa que não sabe hoje em dia... Você pode não saber o que é blockchain, mas você tem que ter escutado alguma vez na sua vida. Senão você não vive nesse mundo. E a gente tem que viver todo mundo... Aí a gente entra para a conexão. Não rola conexão porque estão vivendo em mundos paralelos. Tanto o aluno, porque não sabe como usar as ferramentas, quanto o professor, que às vezes nem sabe que a ferramenta existe. Aí fudeu de vez. E desculpe o palavreado. E só complementando, eu acho que é importante, e aí essa palavra conexão para mim é muito importante. Eu que estou na universidade, e aí fica até aquele questionamento, aquela provocação. Qual foi a última vez que vocês revisitaram? Vocês revisitaram depois que saíram do curso superior, depois que saíram da faculdade, revisitaram aquela faculdade? Quer dizer, olha o quanto ela não está integrada com a sociedade. E aí é uma crítica mesmo até essa bolha que é a universidade. Os cursos de licenciatura são subvalorizados. E a gente não tem essa aproximação, propostas mesmo maiores de aproximação das universidades com as secretarias de educação. A gente não tem essa conexão porque quem pode auxiliar nessa busca? Quem está fazendo a pesquisa em educação? Quem está pensando essas novidades, ou deveria estar pensando essas novidades e procurando para poder disseminar e para verificar metodologia A e B e C? Então, a gente não tem... Você tem pouquíssimos professores universitários que se dedicam à pesquisa escolar, que colocam o pé no chão da escola, que ouvem os seus professores. Então, claro, a gente precisa melhorar esses caminhos, essas conexões. A universidade também tem que se abrir para ter o retorno das pessoas que se formaram lá. Em outros países, você tem muito disso. A pessoa que tem orgulho de ter se formado naquela universidade, de alguma maneira, ela contribui de algum jeito para aquela universidade. Então, como que a gente pode fazer essas conexões para que as pessoas entendam isso e valorizem? E que a gente realmente tenha algo de importante, de valor, para a formação, para a avaliação. A gente tem milhões de congressos de avaliação, a gente nunca vai saber... Não existe um único caminho que é o certo, mas a gente tem que saber optar pelo nosso caminho, o que vai dar o melhor resultado para a gente. Eu queria só... Posso? Só para não perder o fio da meada, senão... Eu sou formadora de professores. Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou formada em bacharel de Centro de Geografia. E eu me sinto em todas as falas aqui. Mas uma coisa que a gente tem que ter ciência é que a educação tem que investir muito. Muito. Investir muito dinheiro, não é pouco. Para você ter uma boa vontade desse professor que está nessa formação, que ele é um agente que constrói o tempo todo, ele não pode ficar desconectado. E essa desconexão tem a ver com ele, como pessoa. A gente tem que ter um professor que consome, que precisa trabalhar, que precisa viver. E se ele não é valorizado em várias facetas, ele não vai ser bom nessa formação. Toda vez que eu vou fazer uma formação, eu tenho que brigar com a tecnologia também, entre aspas. Então, eu estou trazendo uma experiência de que vários aqui que fazem formação sabem do que eu estou falando. Nós, professores da universidade, a gente se aproxima das empresas, se aproxima da sociedade, desse cotidiano, mas a gente está o tempo todo negociando com a cultura. Com a cultura do quê? Ah, tá bom, da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. E não muda o comportamento. Então, o investimento é pesado em educação. Tem que ser. As escolas particulares fazem isso muito bem. Investem no seu professor. Eles sabem disso. E a questão cultural é da mudança. Eu trabalho com a cartografia e tenho alguns projetos de astronomia para você voltar a olhar o céu. E aí fizemos vários instrumentos, esfera armilar, coisas bem antigas, sistema sol, terra e lua. Analógico, para contagiar. O que acontecia quando a gente voltava a essa escola? Estava lá pegando poeira. Ele não consegue sair da zona de conforto, porque mudar você tem que sair, você tem que se movimentar. Mas a minha fala aqui é, como formadora de professor, de ter que encantar, descobrir o encantamento para poder motivar esse professor que vai motivar esse aluno em sala de aula. E a gente não trabalha sozinho. A gente tem que começar a trabalhar com seus pares. Mexer na cultura do professor sozinho. Ele tem que conversar com o colega, trabalhar em conjunto e a BNCC está aí, batendo na porta. É só uma forma de colocar em nome dos formadores aqui que a gente também está buscando a questão política, melhorar a carreira desse professor, ser remunerado. Quem não quer ser um advogado bem-sucedido? Quem não quer? Toda pessoa quer ser bem-sucedida, mas ele quer ser valorizado. Terapia em grupo. É importante. Eu acho que é fundamental que a gente tenha o investimento, é óbvio, mas eu discordo de você que as escolas privadas investem muito no professor. Eu vejo muito investir muito na infraestrutura, não no professor. O professor acaba ele cobrando muito e pagando pouco. Pelo menos é o que eu tenho observado. Eu queria trazer dois pontos para a questão da formação. A primeira é que eu acho que a gente precisa fazer com que a formação do professor não seja mais quadrada. Se a gente está falando de uma educação aberta, a formação dele tem que ser aberta. Não dá mais para a gente ficar falando em inovação na escola para os estudantes e trazer os professores sentados um atrás do outro para dar o curso para isso. É muito inocência isso. Eu acho que precisa rever totalmente os processos de formação de professores, porque são muito inadequados. Inclusive, eles só entram em sala de aula depois que se formam. É muito doido isso. E o segundo ponto é a questão do uso da tecnologia na escola, porque eu acho que a gente também precisa começar a imaginar para além disso. Ok, tecnologia pode nos auxiliar na aprendizagem, mas nós precisamos compreender que a escola também é um local onde se cria tecnologia. E a gente precisa começar a fomentar, a gente começou falando aqui do movimento maker, eu acho que isso é muito bacana, acho que o Obama foi muito inteligente quando criou políticas que fomentou isso no país, porque em breve, e isso é breve mesmo, a gente falou aqui da inteligência artificial, do Watson e tal, nós vamos ter países que vão preparar pessoas para apertar botão e vamos ter países que vão preparar pessoas para criar os botões, aonde nós vamos querer que o Brasil esteja. E a gente precisa compreender que é possível sim criar tecnologia nas escolas. E muitas vezes as tecnologias criadas nas escolas, para as escolas, são ainda melhores do que os tais kits que a gente vem gastando. A questão do investimento que eu queria também aproveitar, eu concordo, a gente precisa ter mais investimento, mas em primeiro lugar a gente precisava rever o investimento que já tem. Porque existe muito dinheiro na educação e muito dinheiro mal gasta. Troca governo, muda projeto, não dá continuidade no que estava funcionando, não é feita a avaliação das propostas que são implementadas, se funcionam ou se não funcionam. Então, eu acho que a gente precisava ter maior participação popular, maior fiscalização dos pais, enfim, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e um planejamento mais longo para a educação brasileira. Obrigada. Meu nome é Aurea, eu falo de Joinville, Santa Catarina, e eu acho que eu queria conversar mais diretamente com a Regina e com o Ezequiel. É a conexão que existe dentro da Secretaria de Educação. E quem está pensando o currículo, quem está pensando a avaliação e quem está trazendo a inovação. Eu vou dar um exemplo claro. Recentemente, uma diretora de uma escola, ela está trazendo robótica, o espaço meio robótica para dentro da sua escola, e ela está começando o planejamento. E ela foi chamada pela Secretaria de Educação para uma discussão sobre os indicadores dela. Então, ela estava discutindo os indicadores do quinto ano, os alunos que vão fazer o IDEB agora, e eles não foram muito bem no simulado avaliativo. E a coordenação do ensino chegou para ela e falou na reunião, discutindo aquilo, quando é que você vai parar de pensar em robótica e pensar no que você está fazendo para os alunos passarem nessa prova? Então, a pergunta deveria ser outra. De que forma você vai colocar a robótica para que esses indicadores mudassem? Então, nós, que eu sou da área de tecnologia e acompanho todos os espaços, como nós que estamos pensando, vemos aqui, vemos esse monte de inovação, o professor é inovador, mas ele tem que voltar novamente para o conteúdo curricular, para a grade curricular da nota do final do ano, para o pai que está cobrando, de que forma essa conexão acontece entre as pessoas dentro das secretarias que vocês atuam, para que quem está trazendo inovação consiga dialogar com essa pessoa, consiga pensar em uma nova grade curricular, e até mesmo as formas de avaliação acontecendo lá. Eu acho que, para mim, é o que pega muito quando a gente sai de um evento como esse. Deixa eu tentar, ver se eu entendi a... São várias perguntas ao mesmo tempo. Mas, assim, eu acho que o engajamento das pessoas é primordial, como já foi dito aqui. Mas, em uma das formações que... Em um evento que a gente faz, na verdade, em São Paulo, a gente coloca os alunos para falarem em feiras, como se fossem feiras de ciências, a gente faz um evento grande, e os alunos falando dos projetos, os professores nas salas, uns aprendendo com os outros, faz uma mistura de coisas, a gente já vai fazer o terceiro e deu muito resultado. E eu passando no meio das pessoas que estavam falando sobre os projetos dos alunos, e aí eu fiz uma pergunta para eles, e falei assim, nossa, que projeto legal, né? E a primeira coisa que eu perguntei, o que vocês aprenderam com isso? Um olhou para o outro, fez assim... Tipo assim, falo ou não falo, né? Ah, mas acho que a gente não aprendeu muita coisa, não. Eu falei, mas por que não aprendeu, né? Tem certeza? Aí, é que a gente copiou da internet, né? Aí eu fiz assim, ah, vocês copiaram da internet? Então, vocês pegaram pronto da internet, fizeram aqui, porque eles tinham feito um protótipo maravilhoso de um joguinho, tipo um labirinto, mas bem interessante, né, o joguinho deles. Aí eu falei, nossa, vocês pegaram pronto da internet e fizeram aqui, né? Vocês não precisaram ler, vocês não precisaram medir, vocês não precisaram fazer nada, né? Aí um olhou para o outro assim, caramba, hein? Ah, faz a pergunta de novo, ele fez o nome. Aí eu falei, tá bom, o que vocês aprenderam com isso? Aprendi matemática, aprendi língua portuguesa, aprendi artes, aprendi... E foi falando uma série de coisas que eles tinham aprendido na escola, e fizeram essas conexões, né? Então, eu acho que falta um pouco isso. Por mais que a gente está aqui, a gente está vendo, olha, vamos criar, vamos fazer, a gente está fazendo muito no impulso, muito, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas não para para ver por que está fazendo aquilo, e não para para fazer essas conexões. Então, por mais que a gente também tem o IDEB que está sendo cobrado, tem isso e aquilo, as coisas ainda estão em caixas separadas, a gente não está conseguindo fazer essa ligação. Eu acho que essa ligação é o primordial. Uma das coisas que a gente fala muito com os professores, e tem dado bastante resultados, é assim, deixa o aluno falar por que fez. E aí eu volto no exemplo da casa, né? Quando você olha a casa, pô, mas ele construiu uma casa? Que movimento que ele vai dar? Quando você dá a permissão para ele falar, ele vai dizer o porquê. E aí o professor vai conseguir fazer as conexões, vai conseguir olhar para todos os conteúdos, né? Mas eu acho que ainda falta isso, parar um pouco desse imediatismo, porque a tecnologia traz muito imediatismo, respostas prontas o tempo todo. E aí quando o menino parou para pensar, ainda eu perguntei, mas foi o primeiro projeto que você pegou? Não, a gente teve que pesquisar muito, teve que olhar um que gostou, que não gostou, esse dá para fazer, aquele não dá para fazer. Eu falei, olha quantas coisas vocês estão aprendendo com isso. Então, você olhar para a internet, esse mundo de informação te traz uma série de possibilidades, mas vocês construíram aquilo que foi possível. Possível com o material que tinha na mão, possível com os conhecimentos que vocês tinham. Então, está faltando isso. E fazer essa ligação com os conhecimentos que eles de fato estão tendo ali. E quem traz essa resposta é o aluno e o professor nessa conversa. Aí a gente volta lá em Paulo Freire mesmo. Essa horizontalidade que ainda não existe. A gente tem muito nas leituras, mas a prática ainda é muito pequena. e não culpabilizando ninguém. É porque a gente está num movimento de acelerar, acelerar, acelerar. Tem que desacelerar um pouquinho. E o maker traz muito isso. Desacelera, pratica, põe a mão na massa, mas entende aquilo que você está fazendo. Porque senão a gente vai continuar acelerado sem saber por quê. Mas pelo que ela falou aqui, Regina, como fazer isso sendo que você tem que se reportar para uma pessoa que não está nesse mesmo, palavra da moda, mindset. Entendeu? Mas a gente tem um... Desculpe, Regina. Mas a gente tem um grande problema que é assim. As instituições, as secretarias, as universidades, elas estão todas fechadinhas em caixas. Que eu acho que é um pouco do que você trouxe. A gente tem o pessoal do currículo. Nós temos o pessoal da tecnologia. Nós temos o pessoal da gestão. E aí cada um com seus programas, projetos e tudo aquilo sendo jogado dentro da escola. Então, a escola está totalmente sobrecarregada. Eu acho que você lembrou bem aqui. Se a gente conseguir, de fato, tornar real o que está previsto na base da BNCC, ok. Mas, para isso, as instituições têm que mudar. Não dá mais para ficar dentro de caixinha, enquanto um está discutindo a prova de português e matemáticos, os outros estão falando da inovação, mas que não conversam com quem necessita de conhecimento de todas as áreas, não só português e matemáticos. E assim, a gente vai sair do lugar. Também tem uma questão importante agora, que é que agora a gente não vai ter mais a desculpa de que o MEC não deixa. Porque até... Ah, vamos fazer um negócio... Ah, não. O MEC não deixa. O MEC não deixa. O MEC não deixa. Então, no mínimo, a BNCC já vai servir para a gente parar de usar essa desculpa. Eu acho importante, na questão que vocês trazem, isso a gente esbarra porque sejam vestibulares e essas provas que a gente tem no meio do processo. Agora, a questão é que o professor, quem está educando, tem que ter intencionalidade. Ele tem que saber por que ele quer aquilo. Então, assim, eu quero a robótica pela robótica. Então, a gente tem que entender o currículo. E eu acho que essa formação é importante. Professor, será que todos os professores têm noção do currículo? Ou por que ele está ensinando aquele conteúdo naquela série? Então, a questão é mudar. Não é que a gente não vai ter mais aquele tema ou aquele conteúdo para cumprir, mas a gente vai fazê-lo de forma diferente. E como que a gente pode fazer de forma diferente? A gente tem que entender aquele currículo. A gente tem que entender as ferramentas que a gente está usando. Entender as potencialidades daquela ferramenta. Porque hoje a gente fala de MEC, ou a gente fala de Educação 4.0. Acho que nesse evento aqui vocês devem... Vocês escutaram falar de Educação 4.0? Mas todo mundo sabe quem é a Educação 1.0, a 2.0 e a 3.0? Será que vocês têm clareza disso? Alguém comentou dessas educações para vocês? E a Educação 4.0 é melhor que a 2, ou que a 3, ou que a 1? Como que ela se compõe? Qual é a importância de cada uma? Em que momento a gente usa cada uma? Então, eu não vou virar a escola de ponta cabeça e falar agora tudo é maker, porque é o modismo. Então, eu tenho que entender o currículo e onde eu quero chegar. E os professores têm que ter essa noção. E aí a questão da participação. Então, as políticas públicas a gente precisa batalhar para mudar? Precisa. Mas eu também entendo que a gente tem uma questão urgente que é, e hoje? O que eu faço? Saio daqui agora? Saio desse evento? Volto para a minha escola? E o que eu faço? Então, acho que um caminho é começar a entender o currículo, entender a intencionalidade e tentar procurar essas ferramentas e discutir e falar assim, legal, isso eu posso usar para quê? Essa robótica eu vou usar para quê? Por que existe a robótica? Como é que a gente transforma isso? E se meu aluno não quer construir robô? Eu posso construir outra coisa? Então, eu acho que é nesse movimento que a gente tem que entender. Então, eu tenho um kit de robótica, mas eu não entendo nada de robô, eu não gosto de robô, mas será que eu posso usar esse kit de uma forma diferente? Será que eu posso fazer outra coisa? Como que eu vou trazer as meninas? Como que eu vou trazer as mulheres para esse campo que é tão distante? Como que eu vou trazer pessoas que não gostam? Então, a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa entender como que aquela ferramenta pode ou não ser útil para a gente. E aí é importante essa conexão dentro da escola, a troca entre os professores, as conversas. Então, a gente precisa achar alguns caminhos também. Claro, sempre cobrar da nossa estrutura, mas hoje o que eu posso tentar fazer também é importante. Tem duas experiências que têm chamado a atenção. Uma delas é no Alagoas, eles mudaram o centro de formação de professores por um estilo de fabilado, que estão levando os professores para lá, e que querem acompanhar o que isso vai desdobrar. E o movimento que está tendo na rede estadual de São Paulo, eles estão criando um componente curricular de inovação e criatividade para iniciar no ano que vem. E para criar esse componente, eles estão trazendo professores e a comunidade para discutir como é que vai ser isso. Então, são dois movimentos aí que eu acho que a gente precisa ver e que resultados vão trazer. Eu achei muito legal, na fala de Regina, quando ela coloca a importância da paciência e do tempo. Miguel Arraes foi um governador importante de Pernambuco e ele dizia que o tempo político é inadiável. Ou seja, de quatro em quatro anos tem eleição e, se você quiser se reeleger, tem que entregar coisas palpáveis em quatro anos. O grande desafio da política pública de educação é tentar romper com esse modelo do vínculo ao processo eleitoral que a gente sabe que acontece, é natural. Quando o secretário de Educação de Recife chamou para conversar, eu já tinha tido conversas com secretários anteriores e não tinha evoluído, e vocês vão entender por que não tinha evoluído, eu disse, secretário, tá bom, a gente vai apresentar uma proposta. Agora, desde que você assuma um compromisso com a gente, a gente não vai montar 40 laboratórios em um ano, a gente não vai impactar toda a rede, porque ou é para toda a rede ou não é para ninguém em um ano. A gente vai construir um plano para, em quatro a cinco anos, a gente construir o processo dessa cultura dentro da rede, de inovação, que a pauta meio que é só um elemento dentro dessa história, e se você topar ter paciência, aí a gente senta para conversar, porque se for para fazer um negócio, para ficar inaugurando um laboratório e tirando foto para jornal, eu não quero, porque eu sei que não vai funcionar, eu vou ganhar um bocado de dinheiro durante um tempo, se vocês me pagarem, inclusive, porque eu posso quebrar, inclusive, por conta disso. E aí ele entendeu. Então, o que a gente está fazendo lá? É um processo que... A gente está em seis escolas hoje, e até 2021 estaremos nas 36 do Fundamental II, impactando 12 mil estudantes. Hoje, a gente já vê experiências incríveis de professores criando mobiliário ou criando uma aula diferente de estudantes que criaram uma ecobarreira, um sistema com garrafa pet para recolher lixo do canal. Adriele, que tem 14 anos, e filha de gari e serviços gerais, que disse, eita, que massa, eu achava que eu ia ser gari, e agora eu acho que eu posso ter qualquer coisa. Entendeu? Então, a gente está construindo um indicador de felicidade. Entendeu? Quanto a gente está impactando a felicidade das crianças e jovens que estão passando por nossa experiência, e a gente acredita que, se elas forem mais felizes, elas vão conseguir ter ideias mais legais e vão ter mais vontade de estudar. Estou só resumindo um pouquinho aqui da importância do processo. A gente precisa entender que é processo. Ninguém vai resolver, nenhum gestor público vai resolver, nenhum professor ou professor vai resolver tudo isso em dois anos, em quatro anos. A gente tem que começar a assumir a responsabilidade e construir um projeto de 20, 30 anos. Senão, a gente não vai sair desse buraco nunca. Me chamo Gabriel. Subi um pouquinho no mapa. Sou de Salvador. Sou gestor de uma escola lá em Salvador. E foi uma reflexão que eu estava fazendo aqui. A gente fala muito hoje sobre essa transformação, sobre o maker, etc. E uma dificuldade imensa que a gente tem é na questão de pessoas, para fazer esse processo acontecer dentro da escola. São alguns professores que conseguem se envolver, que conseguem fazer esse processo. E uma reflexão mais interessante que a gente estava fazendo foi quando o Edgar falou, acho que era publicitário, se não me engano, não é isso? E eu também comecei a falar que eu sou um outsider. Eu vim de fora. Mas por que a gente ainda continua enxergando determinadas áreas como outsiders à educação? Será que a nossa própria formação de quem está dentro da educação não é limitadora? E quando, sei lá, um aluno que está na escola pensa em possivelmente ser educador, ele só enxerga um caminho? Então, passei a refletir sobre o que está sendo ensinado nas nossas universidades para todos os cursos. Será que... Por que publicidade em engenharia, nas engenharias, enfim, não tem nenhum, talvez até obrigatório, e que precise passar sobre educação, sobre transmitir conhecimento, sobre levar isso para a escola, para o ensino básico? Então, comecei a refletir de que cada vez mais nós, publicitários, engenheiros, etc., precisamos ser insiders da educação, estar dentro da educação e fazer esse processo, para não enxergar como um caminho só e para facilitar esse processo de que, quando a gente pensar que precisa de alguém para executar maker, educação socioemocional, competências, a gente não só tem aquela pessoa que fez licenciatura, que é extremamente importante e relevante, mas a gente tem uma infinidade de pessoas que estão comprometidas e que passaram por um processo de desenvolvimento para estar na escola, lidando com crianças e adolescentes que estão precisando se desenvolver. Desculpa, eu só me incomodei com a história de daqui a pouco, a gente não vai precisar de professor não, de professora não. Não, é o contrário. Acho que o professor e a professora, acho que a educadora, a professora da educação, ela vai ser uma das mais valorizadas nos próximos anos, ao invés de substituídas por robô, eu não consigo imaginar um robô substituindo um professor ou uma professora, porque não é conteúdo, gente, todo o conteúdo do mundo está no Google. A gente não precisa de professor e professora para acessar conteúdo. Agora, como interpretá-lo e utilizar da melhor forma? Eu só discordo um pouco dessa história, acho que é legal, todo mundo pode transmitir conhecimento e informação. Agora, eu gostei da provocação. É agregar, não é substituir. É agregar, não é substituir. É o E, não é o O. Eu gostei da tua fala, principalmente porque você apontou a necessidade de ter formação para falar de educação. Isso é uma coisa que ultimamente a gente não tem prestado atenção, que qualquer um pode falar de educação. Eu mesmo, publicitário, está aqui. Então, assim, é importante destacar que o professor é o profissional que estuda para ser especialista de como se aprende. E é preciso que o professor se compreenda como isso. Eu não sou matemático, eu sou um professor de matemática. Então, a minha especialidade é ensinar e conhecer técnicas, metodologias para que os alunos aprendam matemática. E é legal você estar falando isso, porque, apesar de eu não saber, não sei se eu concordo muito, eu não sei se é um insider, se é um colaborador, porque eu sou o professor, mas é importante ter o conhecimento para poder discutir sobre aquilo. de boas intenções tem várias pessoas, mas, tão assertivo assim, precisa ter conhecimento sobre isso para a gente poder colaborar. Acho que esse é um ponto importante. Eu entendo até a tua fala. Eu acho que, assim, talvez nem todo mundo tenha que ser professor, mas talvez todo mundo tenha que, pelo menos, entender o que um professor faz. E, na universidade, a gente não tem isso. Na universidade, a gente tem vários problemas, porque as próprias faculdades, elas não são integradas. Mas isso é algo que também vai ser mudado, vem sendo mudado aos poucos. Por exemplo, eu tenho projetos na USP também. E a gente lá, por exemplo, sei lá, a Politécnica, por exemplo, engenheiros, eu formo engenheiros. E, há tempos atrás, a gente formava um engenheiro, porque ele tinha que ser um engenheiro e ponto. Mas, hoje, eu penso assim, eu estou fazendo algo para quem? Então, eu tenho que entender o meu público. Por que eu estou criando esse sofá? Então, eu tenho que entender de outras áreas e integrar. Eu vou procurar o pessoal do design, eu vou procurar o pessoal da arte. Então, assim, mesmo na universidade, a gente tem núcleos muito isolados, muito distantes, e que também é uma mudança que tem que acontecer lá. A gente não sabe onde tem que vir primeiro, onde virá primeiro. Geralmente, as coisas vêm de fora. É a demanda da sociedade que acaba transformando o nosso processo, tanto educacional, seja no nível básico ou no universitário. Mas, a gente tem que ter essas mudanças e essas aproximações entre áreas. E aí, eu acho interessante a proposta. Eu não sei se todo mundo tem que ser o professor, mas, se pelo menos em todos os cursos, a gente tivesse a valorização de o que faz um professor. E a importância dele... Então, de novo, eu volto a falar, a gente fala das licenciaturas, e quando eu falei, elas são subvalorizadas, porque a gente não sabe a importância desse processo. Todo mundo fala, ah, não, é importante ser um professor. Mas a gente não sabe o que faz. Então, esse processo a gente precisa realmente alterar. Que essa ressignificação do professor, do educador, ela seja contínua. Eu adoraria continuar aqui, mas que esse debate, essa troca de referências e experiências continue. Aqui, como eu falei, é totalmente horizontal. Eles não são pessoas que vão desaparecer aqui e nunca mais vocês vão ver na vida. Troquem contatos. Saibam mais do projeto do Hélio, da Regina, do Ezequiel. Projeto incrível também do Edgar. Troquem conhecimentos, referências. Façam algo que na comunicação, embora o nome diga, não tenha, não se comunica, não se ajuda. Então, se vocês querem ser uma classe forte, sejam que nem os sertanejos, que eles se ajudam, por isso que eles não saem da rádio. Tamo junto, gente. Obrigado. Obrigado. André, eu queria aproveitar só para enfatizar o convite do Ezequiel para a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, que vai ter em São Bernardo. Acho que é do dia 18 ou dia 21 agora, de setembro. Então, mesmo quem não puder ir presencialmente, pelo menos pode entrar na rede, procurar a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. São pessoas de todo o país, de todo o mundo, que estão tentando fazer alguma coisa diferente. A gente não tem as soluções, mas a gente pelo menos tem uma rede bacana aí. Bom? Obrigado. Conectem. Conectem. Obrigado, gente. Obrigado.